Música 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 Ó, tarua mais uma Música O que será isso? O cucularé? É um cucularé É um cucularé Tem que ser pro trás um pouco Então ele vai vazar pra quem tá roubando a linha Ó Música 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 Nada de estela, é outro de quelo Esse vai ser um campeão Música 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 Calma, calma, calma Vamos foco Música 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 E aí, Edu? O que faz? Põe aqui agora. Como é que ele gosta que se encanchou aqui? Será que afunda aqui? Parou? Põe três dedos na frente da carretilha. Embaixo, embaixo. Embaixo. Aí. Assim. Beijo! Duas pen… Tam others, tamです Tam Carol! É grande, é grande, é grande É grande É grande, é grande, é grande Aí Pegou? Ah, pegou Ah, Taru Já falei, quantos quilos? Nesse aqui tem Quatro quilos Ah, empatou É o casal É É É